O velho misto e suspiou da janela Um feio conquisto virando favela Subindo o muro e juntando a gente E o danço da chão virando inteligente E desde que ele não perde a fé Dançar eu terei A Santa Fé me encanta A Santa Fé me encanta A Santa Fé me encanta A Santa Sé Continua a luta em busca da cura Futura Continua a luta em busca da cura Futura Vai pro serviço de senão biela Seu compromisso é a monta-parrela Agenda um bom sorriso valente Não pede socorro e segue em frente E esse que ele sabe o que quer Vem sempre é menino Mantenha-se em pé Mantenha-se em pé Mantenha-se em pé Mantenha-se em pé Continua a luta que a vida é tua Me curta Continua a luta que a vida é tua Me curta Continua a luta que a vida é tua Me curta Continua a luta que a vida é tua Me curta Mantenha-se em pé Mantenha-se em pé Continua a luta que a vida é tua Música 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 Está passando a bola aqui para o Alexandre da Maria Alexandre da Maria do João Paulo Música 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 Música